Oi, Lívia, o seu jeito de se comunicar acaba de mudar. Oi. Oba! Eu sou favorável à tortura. Dando continuidade às atividades, passo agora para a mesa redonda, Revolução Bruguesa e Autocracia no Brasil, com, chamo à mesa, os professores Davi Maciel e Gelson Rosentino de Almeida. São dois professores que estiveram aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto simpósio, que são as presenças mais marcantes, que já dividiram a mesa com fortes poêmicas em edições anteriores do evento, portanto, sempre geram uma expectativa de debate, de discussão, de reflexão importante para a gente. São professores que também precisam ter o seu tempo controlado muito rigidamente, Então, damos início, em princípio, estabelecemos um tempo regulamentar de 30 minutos. Quem seria? Os mais ideais, né? Quem seria? Os mais ideais, né? Os mais ideais, né? A gente, como a TAC, acho que é importante você tem uma realização de eventos desse, que unifica a questão da relevância política com a seriedade científica e acadêmica, que apresenta nesse momento as diferentes contribuições dos mais variados docentes, pesquisadores, e que a gente apresenta também uma crítica ao momento em que nós vivemos, mas não uma crítica subjetiva de um ensaio, de alguma coisa que a gente já tenha compromisso, mas uma crítica consciente e consistente com aquilo que nós temos com o método, uma historiografia crítica, que tem realmente um compromisso com a seriedade da pesquisa, e nesse ponto que ela também fazia maior agradecimento, o prazer, a honra, de tal lado do meu amigo Davi Maciel, que é um exemplo também de um pesquisador de seriedade, de comprometimento com aquilo que nós temos, o trabalho acadêmico com a pesquisa e ao mesmo tempo com a transformação do mundo em que vivemos. Eu queria ainda, muito rapidamente, dar os parabéns e cumprimentos aos alunos do terceiro ano do Brasil Martinho Tequim, para a sua brilhante apresentação, normalmente foi muito bacana de assistir, o dia que durou 21 anos, então foi um bom começo de manhã, com todo mundo cantando, alegre, contente, feliz, só que não. E com isso, eu vou tentar só colocar aqui, porque eu vou tentar fazer uma meia leitura, um meia comentário aqui, das minhas reflexões para o dia de hoje, só um instantinho. Enquanto está abrindo aqui, eu queria também destacar uma situação que é importante, né? A gente muitas vezes, eu acabei de falar que existem várias universidades do Estado, de diferentes Estados do Brasil, que estão sob ataque, o ensino público superior, como todos, também sob ataque, com um acorde de verbos, de recursos da ciência e tecnologia e das universidades públicas do país. Mas eu queria destacar, em especial, a situação do ano que sai no Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, da qual eu sou professor associado, não é uma situação trivial. Nós já vivemos outras crises na universidade, eu, praticamente, tive o início da minha trajetória lá na UF, peguei verbos, falta de verbos, etc. Peguei outras situações também, violentos ataques na UERJ, mas eu posso dizer para vocês, eu nunca vi algo sequer parecido com o que está acontecendo com a UERJ. Eu nunca fui capaz de mais imaginar algo sequer parecido com o que estão fazendo com a UERJ. Estão não. É o governo do Estado, do senhor Cabral e Pesão, e toda aquele turma, do PMDB, bem como o governo federal, chegaram ao ponto de colocar no documento oficial do governo federal, do tal do acordo que vai ser extremamente lesivo aos interesses do povo e do Estado fluminense, que vai tutelar, vai cercear os próximos três governos do Rio de Janeiro, pelo menos, que estão levando a um acréscimo de um endividamento de mais de 32 bilhões, a troco de nada, ou seja, a troco, sim, de uma privatização ainda mais irrestrita e de uma ameaça explícita de fechamento ou privatização da UERJ, fechamento das universidades públicas. Então, provavelmente, o que eles falam em fechamento? Fecha a UESO, que o Estado tem a UERJ, a UENF e a UESO. A UESO, na verdade, não é uma universidade, é um centro universitário que recebe esse nome, mas ele tem um peso muito menor e é muito mais recente. Então, provavelmente, dentro dessa lógica deles, seria a universidade a ser fechada. Já a UENF e a UERJ, dificilmente isso seria levado ao fim desse formato. Agora, a formação de uma parceria público-privada ou a privatação direta, por simples, ela está sendo, pela primeira vez, assumida abertamente, em documento, pelo governo federal. Está lá no acordo, nas recomendações da Secretaria de Fazenda, e o próprio Secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, ontem, quando eu estava viajando para cá, foi que ele, numa entrevista, assumiu abertamente isso também. Então, assim, eu queria aqui registrar essa ameaça, porque o que eu estou percebendo não é só uma ameaça à UERJ, nós somos o laboratório, o Rio de Janeiro, como um todo, é o laboratório dessa política de arroz, dessa política de ajuste, extremamente nociva aos interesses do povo, e a UERJ, ela é o que é o laboratório do que é ser feito com as universidades públicas do país. Mas, nesse sentido, o que eu quero avisar é, efeito Orloff, nós somos vocês amanhã. Fiquem de olhos a meros. Bom, eu queria começar agora, então, falar um pouco mais, para o nosso tempo, e como eu avisei ontem, dia 3, hoje, normalmente, eu sou muito otimista, para ser positivo, não vou ser muito, não. Então, eu estou chamando essa fala aqui hoje de reflexões sombrias sobre a Revolução e a Autocracia Burguesa no Brasil. Dividi em várias partes, enfim, acabei escrevendo um texto, e acho que o melhor que eu faço hoje para a gente poder seguir, seria tentar seguir o máximo desse texto, e aí, claro, a gente vai ter o tempo limite, pretendo me ater, como disse o camarada Gilberto, aos rígidos limites do tempo definido pelo comandante. Mas, assim... Mas, assim, era três, não era? Sim, nós já éramos três. Passamos para dois, mas o que já continuou mesmo. Eu não entendi essa matemática Gilbertoiana. Mas, tudo bem, a gente obedece. Chama-se isonomia. Ah, isonomia. O tempo a mais é para a plateia. O tempo a mais é para a plateia, entendi. Olha o populismo. Mas, isso aqui é tudo brincadeira, só de todos os amigos, né? Mas, eu também fico com muito prazer em estar aqui. Bom, vamos lá. Então, essas reflexões sobrias, elas começam primeiro retomando o eixo, o fim da meada, né, do trabalho seminal de Florestan Fernandes, a remoção comunista no Brasil. Eu vou retomar um pouco isso aqui, inclusive porque em outros momentos, eu acho que faltou um pouco esse debate nosso. A gente ainda teve outras vezes com o membro Gilberto, em que eu e Davi, a gente discutiu um pouco sobre essas questões, a partir das reflexões das nossas pesquisas, mas a gente não explicitou essa volta ao Florestan. E aí eu falei, vamos voltar ao bom velhinho para depois a gente seguir adiante. e eu acho que tentar aqui ver se a minha lógica deu certo. Se eu contar as condições que eu escrevi isso no final de semana, vocês não vão nem imaginar. Bom, aqueles que me conhecem devem extraer o título e provavelmente o teor do presente texto. Não consigo dispensar sobre o Brasil nesses tempos sombrios de forma otimista. E não me refiro aos inúmeros casos de corrupção envolvendo partidos políticos, lideranças conservadoras tradicionais ou divas de mão de esquerda. Vamos lembrar que hoje nós temos uma marcha à Curitiba para definir o companheiro Lula das sanhas do senhor Moro. Cadê a chapa? Cadê a minha? Me surpreende que mesmo dentro dos marcos do desenvolvimento capitalista, a burguesia no Brasil não seja capaz de elaborar e levar adiante um projeto próprio que resulte em desenvolvimento econômico e inclusão social, elevando o nível de determinação interna. Se tal projeto parecia estar sendo implementado a partir do governo Lula, percebe-se um claro reprocesso. Por quê? Esse tom de voz, esse ritmo está bom assim? Ok. Bom, não sei se eu terei condições de responder, mas vou tentar pensar nesses, duas questões a partir do grande sociólogo Florestan Fernandes e da sua obra de construção em Brasília. no Brasil. Primeiro, é bom lembrar que Florestan escreveu essa obra como a tentativa de compreensão do golpe militar, isso em 1966, mas ele estendeu essa redação, essa reflexão, para repensar a história do Brasil e ele foi concluído e publicado em 1974, exatamente visando explicar as origens e fundamentos do Estado autoritário, bem como a natureza do desenvolvimento capitalista no Brasil, um capitalismo dependente. Então, ele articula matrizes teóricas diferentes, diversas, como o de Marx, Weber e de Karl Marx. Nas primeiras duas partes do livro, ele estabelece de preferência um referencial Weberian e na terceira parte, há uma maior utilização do referencial marxista, usando ter uma autonomia intelectual sobre essas correntes. interessante que o que predomina como referência inicial é o Weberian como a indefinição de um tipo ideal daquilo que seria a Revolução Burguesa da França, Inglaterra, dos Estados Unidos, para entender a especificidade daquilo que era a Revolução Burguesa no Brasil. Que não teria sido uma revolução na sua definição clássica, que ele até apresenta e tal, mas ele diz, olha, não é isso. Entenderam aqui uma revolução de uma outra forma, que, na verdade, é um processo de 150 anos, a grosso modo, entre a independência e o golpe de 64, com características e questões muito específicas. A independência, recentemente não comemorada no Brasil, romperia com a condição colonial e possibilitaria autonomia política e desenvolvimento comercial e urbano, engendrando uma sociedade burguesa. Todavia, a manutenção do sistema escravista e seu aprofundamento com a grande labora de exportação, notadamente o café, resultaria em que esse potencial de classe empresarial se organizaria ainda com o estamento da velha ordem. Então, olha como é que ele fala o tempo todo, juntando classe da referência ao marxista e ainda a referência ao vermelho do estamento. Essa situação seria alterada com a imigração e a própria situação do complexo cafeeiro, que introduziria um trabalho assalariado em ordem econômica competitiva, desde o final do século XIX, mas que apenas consolidaria na década de 1950, gerando uma formação social com a acomodação de elementos contraditórios, arcaicos e modernos, e um capitalismo dependente, com a associação da burguesia com o capital internacional, integrando o Brasil ao capitalismo monopolista. Desde os fins do século XIX e início do século XX, a mudança no padrão econômico era uma necessidade do sistema capitalista. A expansão do modelo de produção industrial, já vigente nos países centrais do capitalismo, aos países periféricos, fazia parte do processo de desenvolvimento do próprio sistema do capitalismo competitivo. No caso brasileiro, a abolição do sistema escravista era uma condição fundamental, embora tardia, para que se formasse um mercado consumidor. Para Florestan, essa expansão requeria que os países periféricos, todos, apenas uma parte, isso eles não esclarecem, desenvolvessem seu parque industrial voltado para o mercado interno e exportação. Assim, o desenvolvimento da indústria de texto, por exemplo, supriria o consumo interno de vestuários simples, de baixo valor agregado e demandaria a importação de máquinas equipamentais para a nascente indústria, com alto valor agregado. Essa era a forma, subalterna e dependente, que países como o Brasil deveriam se inserir na ordem capitalista internacional. E as classes dominantes, nacionais, deveriam se ater aos limites que impedissem uma revolução social ou de caráter nacionalista. A economia deveria ser acelerada ao máximo, enquanto a política era retardada ao extremo. Eram tempos diferentes, um tempo econômico e um tempo político, que precisavam ser mantidos desagregados pelas classes dominantes. Se nas revoluções mudeiras de França e Inglaterra, tanto o campesinato como o proletariado apresentavam-se como capazes de exercer forte pressão nas estruturas de poder, o mesmo não aconteceu no Brasil. Através dessa pressão, as classes subalternas poderiam exigir que a repulsão burguesa avançasse questões estruturais, como reforma agrária, o caso francês, e também o reconhecimento de direitos políticos e sociais. Em decorrência disso, a classe que se tornou genômica estabeleceu uma forma de dominação centrada unicamente nos privilégios da pequena minoria que compunha, em detrimento da maioria. Segundo Florestan, isso não se deu ao acaso, haja vista que o retardo do tempo político era condição necessária para que o tempo econômico fosse aprofundado. A revolução burguesa teria acontecido no Brasil, portanto, a transformação capitalista, mas não esperada, a revolução nacional e democrática. Na ausência de uma ruptura em Fasca como o passado, este cobra-se o preço a cada momento do processo, em geral, a chave de uma conciliação que se apresenta como negação ou neutralização da reforma. A monopolização do Estado pela burguesia, tanto econômica como social e política, estaria na raiz do modelo autocrático da democracia restreta que marca o século XX brasileiro. Cabe lembrar que boa parte dessas ideias de Florestan foram apresentadas pela primeira vez numa conferência ainda da década de 50 na Fiesp, 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 que era chamada em 59, Obstáquios Extraeconômicos da Industrialização do Brasil. A partir desses temas que ele apresentou nessa conferência, ele passou a voltar a partir da sua obra a partir dessas reflexões, bem como, provavelmente, isso influenciou a obra de diferentes e importantes autores brasileiros que se dedicaram a pesquisadores sociais que se dedicaram a pensar o Brasil. É evidente que é importante destacar os anúncios, os pupilos do Florestan que receberam dessa reflexão. Otávio Iani, Fernando Henrique Carposo, Francisco de Oliveira, Francisco Refort, José de Souza Martins, Sérgio Silva, entre outros. Então, vocês estão entendendo, naipo, a importância que tem dessas reflexões do Florestan e a formação que ele tem desses pesquisadores. Bom, autocracia burguesa, crise de hegemonia e democracia. A sociedade brasileira estava atravessando nos anos 80 uma dupla revolução, uma e outra não inteiramente materializadas, a que se expressaria na modernização econômica desses últimos 20 anos e a que indicaria pela emergência das massas a uma livre cidadania. A conjuntura do final dos anos 70 e início dos anos 80 significava o esgotamento do impulso da modernização conservadora iniciada em 1964 e coincidiria com a busca de um novo padrão institucional para a ordem burguesa. Impulso este responsável pela plena imposição do modo de produção especificamente capitalista no Brasil. Daí a questão, esta economia modernizada especificamente capitalista terá qual política e quais instituições sociais? É essa a questão que estava sendo colocada, que se identificava não mais o adversário daquele sistema burguês na medida que havia o golpe 64 da ditadura afastado da ameaça revolucionária ou a ameaça de uma extensão democrática popular a própria ditadura passa a ser um entrave para esse desenvolvimento para esse modelo burguês. E se não, aí é um movimento duplo de associação não só da ditadura mas com o Estado e com o autoritarismo. E aí há uma visão liberal que passa a defender uma necessidade de um outro modelo mas ao mesmo tempo sem que houvesse uma força política claramente identificada com esse projeto capaz de implementá-lo. E mais, tendo que conviver com a formação de um bloco contra-hegemônico que está se formando exatamente nesse momento nesse processo liderado pelo PT. É um bloco que eu chamo também de PT-Culte-MST mas com a clara preponderância petista e que vai trazer um campo ainda democrático popular ao longo dos anos 80 e que parece ter se esgotado ainda nos anos 90. De qualquer forma fica claro que a burguesia não foi capaz de dirigir um movimento de incorporação da cidadania na medida em que havia uma participação da regulação do Estado esse processo seria uma conquista que poderia ter sido capitalizada pela burguesia se fez e se faz contra ela diferentemente do que aconteceu nos processos históricos dos Estados Unidos e da Europa ou seja a própria necessidade de luta de defesa de expansão de direitos civis se apresenta na visão dessa dominação burguesa como ameaça a ela própria no Brasil bom, já economizei aqui algumas páginas estou tentando aqui bom, então voltando à reflexão do Florestan a emoção burguesa no Brasil em termos gerais ela correu pela Via Cruciana e aí cabe lembrar essa referência tem uma formação de um autor não marxista que é fundamental recomendo a leitura de todos que é o Berri As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia do Mundo Contemporâneo você tem o título? só assim as origens sociais da ditadura e da democracia ok vale muito a pena ler faço propriedade desse livro tem alguns capítulos ali que são sensacionais particularmente eu não gosto quando ele fala da Rússia e um pouco daquela visão do Oriente com exceção da análise do Japão que é interessante mas o resto agora parte da Europa e Estados Unidos é muito louco bom propaganda feita claro que existem também autores importantes que discutem essa questão da Via Cruciana no Brasil alguns não necessariamente adotando esse mesmo aberto nome da Via Cruciana mas modernização conservadora que nós temos com o Luiz Werneck e Viana e mais recentemente mas não mais recentemente até alguns anos que é a Soraya Mendoza que vocês também já devem ter visto ou acompanhado pelos seus trabalhos ou aqui nesta mesa bom voltando então continuando aqui na verdade o importante que nessa concepção nós tivemos os momentos de aprofundamento do capitalismo como em 64 e uma recomposição permanente pelos de cima que significaria um permanente reforço do controle e dominação sobre os subalternos que teriam se manifestar de forma autônoma no momento de crise anterior então sempre você tem um momento de manifestação de explicação de demanda e luta de contradição de acerramento da luta e uma recomposição entre a classe dominante que visa a repressão e a recomposição da ordem os momentos de crise que teriam permitido a cobertura democrática mas que resultaram na recomposição da coalizão conservadora foram 1888 e 1989 1930 e 1935 1945 1953 e 1954 1964 todos eles observem momentos se não era o momento de uma conjuntura explicitamente revolucionária mas de um forte tensionamento de uma larga crise econômica política e social e uma recomposição que resultou de um golpe todos eles no início da década de 80 o ciclo da revolução burguesa no Brasil teria se completado dando lugar ao surgimento de uma cidadania livre questionadora e opositora da ordem capitalista burguesa através de uma combinação da ação sindical e de partidos democráticos esse movimento estaria encaminhando então no sentido de uma ruptura democrática segundo vários daqueles intelectuais da esquerda da elite principais partidos ou grupos políticos e sobretudo naquilo que é a interpretação majoritária do PT esse movimento estaria encaminhando então uma ruptura democrática partindo dessa interpretação então a década de 80 seria uma crise de hegemonia que seria resolvida pela recomposição das nossas conservadoras e burguesas através da coalizão que primeiro resultou na eleição de Bóler posteriormente no governo tampão de Itamar e em seguida a sua consolidação com a eleição de Fernando Henrique Cardoso é a partir dali então que esse projeto ele se estabelece de forma consolidada dominante hegemônica no Brasil é é está batendo aqui que eu estou caminhando quase num terço vamos lá eu queria falar agora rapidamente de um momento chave para entender esse processo e eu vou fazendo também a luz do Florestan que é a questão do Congresso Constituinte né o Congresso Constituinte né de 1987 1988 e a dominação burguesa no Brasil e aí eu estou utilizando propositalmente alguns termos como dominação né se vocês observaram eu tenho questionado um pouco uso hegemonia corta-hegemonia mas já de dois anos para cá eu tenho questionado um pouco esse uso excessivo da palavra para não dizer só o conceito abusivo de hegemonia é evidente que nós temos hegemonia entendida não apenas como consenso mas como coerção só que infelizmente o uso e abuso que tem sido feito dessa palavra só tem relacionado hegemonia com o sexo esquecendo o papel central da coerção tiro porrada e bomba isso é parte da construção desse processo de hegemonia que é uma forma de dominação burguesa e as pessoas parece que esquecem o básico né e aí sempre vão lembrar Gramsci é muito bom e tal e tal mas e é só que eu prefiro uma leitura liberal honesta né do nosso amigo italiano do que a interpretação muitas vezes contraem a própria ideia original do Gramsci que é feita por muitos sociólogos brasileiros por muitos cientistas políticos por aí choradores e afins quer dizer vamos lembrar Gramsci é que de Barnardo era leirenista é sempre bom lembrar um pouco essas referências bom então foi um histórico diretor orgânico né ligado a nossa tendência cientista democracia socialista nesse momento dos anos 80 inclusive vai ser um deputado constituinte né e tem um papel central nessa formulação tanto no debate interno do PT mas também da própria reflexão sobre o processo constituinte e aí eu chamo de Congresso constituinte que embora o nome oficial seja uma Assembleia Nacional Constituinte vamos lembrar que em 1986 nós tivemos uma eleição geral que elegeu o Congresso deputados e senadores que tinham uma dupla função fazer a legislatura normal mas excepcionalmente durante um determinado período compor integrar a Assembleia Nacional Constituinte e elaborar a nova Carta Magna que foi de 88 portanto não foi uma constituinte exclusiva não foi uma eleição para deputados constituintes mas uma eleição normal que elegeu pessoas dentro de uma data normais e por isso pautadas muitas vezes pelos esquemas pelos sistemas da 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 políticos e das eleições majoritárias do governo estadual e também com a pauta do dia a dia muitas vezes sobrepondo as conjunturas sobre aquilo que tinha na pauta de um caráter mais permanente que seria a própria constituinte desse grupo basicamente se fala esquerda o que era o PT o PDT o PSB o PC do B e o PCB que junto com algumas outras expressões parlamentares chegavam lá no máximo cerca de 100 constituintes isso num total de 500 e tantos mas foram esses que conseguiram ainda representar os interesses trabalhadores dos movimentos sociais no sentido de obter algumas poucas conquistas naquele momento de um governo de transição que era a transição conservadora da ditadura para o que hoje sabemos que poderia ter sido uma democracia que era o governo Sarney cujo o alto intitulado o nome era Nova República que de nova não tinha nada muito menos republicano então essas lutas eram lutas sociais importantíssimas que estavam acontecendo que vinham de demandas desde o 1970 para o nosso agréia constituinte pela repulsão do entulho autoritário ou seja das legislações ou das legisladoras militares que buscassem a construção de uma nova cidadania de uma nova democracia no país nesse mesmo momento em que há uma articulação das forças populares há um alupamento uma reorganização das forças burguesas e aí quem estuda isso eu recomendo muito também esse livro por favor quem quiser compreender o que é o jogo da direita o título do livro é o jogo da direita de René Dreifuss sobre o processo constituinte a elaboração da constituinte e ele pega todas as formas desde a eleição dos parlamentares com as articulações empresariais os financiamentos de campanha as formas de articulação desses blocos empresariais na constituinte então recomendo fortemente isso quem quiser pegar um pouco o contraponto na unação dos movimentos populares nesse processo isso está naquele meu livro a história de uma década quase perdida tem um capítulo que eu lhe digo exatamente sobre a constituição de 88 fazendo o contraponto pegando a organização da CUT dos movimentos sociais tentando estabelecer um projeto contra o hegemônio de fato teve a gente às vezes assim não consegue imaginar hoje diante do nosso quadro tão sombrio mas teve uma mobilização extrema na época no momento em que não existiam essas redes sociais digitais mas as redes sociais políticas presenciais que envolveram milhões de trabalhadores no país mas não foram suficientes para bregar o avanço da direita e mais conseguiram poucas ou pouquíssimas vitórias especialmente para o governo sindical que acabaram de ter sido retiradas eu vou falar isso mais adiante para vocês ver e teve um movimento importantíssimo no Brasil que foi o único completamente derrotado não teve nenhuma das suas propostas sequer consideradas e aprovadas que foi o MST perderam todos os campos na Constituência então o Florestan era um ferreiro crítico nesse projeto de que se aceitasse um reformismo vazio um melhorismo ou um dancismo essas palavras estão em aspas que são expressões do Mundo Florestan em vários dos seus artigos da época em que ele defendia que essas alterações elas deveriam ser fundamentais para que se gerassem uma satisfação de fato dos trabalhadores uma participação popular mas não poderia passar por democrático e satisfazer a todos porque se satisfaz a todos vão satisfaz os trabalhadores se satisfaz a todos e aí inclui se satisfaz a burguesia não está satisfazendo aos trabalhadores isso é Florestan e aí é importante pensar que essas transformações cosméticas mas o aviso também tem aspas é do outro artigo do Florestan não deveria ser confundido com participação popular e aí eu faço mais um parêntese mas é isso que foi feito depois do governo do Lula porque nunca antes na história desse país se participou tanto de forma cosmética mas se decidiu tão pouco os governos petistas tem uma responsabilidade enorme vamos trabalhar isso um pouco mais adiante no final com a desorganização mas já você não acha ser herói é a gente tem uma vida especial aqui bom e aí isso acontece assim de uma forma muito muito clara há uma desmobilização uma desorganização dos trabalhadores dos governos petistas infelizmente eu estou falando aqui não é uma questão de opinião como acho que foi colocado bem quer dizer nós temos o elemento trabalho de petistas bastante documentado então está lá tudo bem listrado tentando seguir aqui um pouco mais rapidamente o fundamental então a partir da conclusão desse processo hoje em 20 como disse Florestan que eu mostro que é muito crítico com o resultado chegou em alguns artigos a defender que não se assinasse aquela Constituição depois ele recompõe e falei não vamos dentro do que é possível mas sem aceitar que isso seja considerado um avanço porque ele afirmava não bastava melhorar a sociedade de classes seria preciso extingui-la substituindo-a por uma sociedade igualitária bom e aí nós chegamos a uma pinguela para o passado estou dando um salto para poder dar conta durante o governo o governo Dilma Rousseff o segundo governo Dilma Rousseff o PMDB em plena movimentação golpista lançou um documento em que pretensamente sinalizava o seu compromisso com o mercado e grande capital para o novo ajuste neoliberal independente do seu conteúdo e da concretização do golpe com a instalação do ex-vice-presidente Michel Temer na presidência ainda durante o último governo britista começamos a viver tempos sombrios o governo usurpador Temer representa um passo adiante nesse processo e o seu aprofundamento com o rápido desmonte das tímidas políticas econômicas e sociais anteriores presenciamos uma violenta retirada de direitos sociais contra a reforma trabalhista contra a reforma da previdência corte de recursos para problemas sociais em ciência e tecnologia universidades saúde meio ambiente etc um brutal aumento da precariedade do trabalho e ataque ao funcionalismo público nos níveis municipal estadual e federal desestabilização da maior empresa estatal do país e uma das mais importantes do mundo a Petrobras retomada das privatizações em especial nos setores de infraestrutura redução da autonomia política nacional e da atuação internacional basicamente limitada da subordinação aos interesses do mercado internacional e a retórica conservadora para a América Latina judicialização da política através de investigações conduzidas parcialmente por manifestações públicas de magistrados que antecipam a sua decisão e julgamento pela assimetria dos processos judiciais pela incorporação da definição política final com o papel do Supremo Tribunal Federal em parte pela incapacidade e perda de legitimidade da política institucional aumento do autoritarismo e coerção através da repressão aos movimentos sociais e liberdade de manifestação crescimento do fundamentalismo religioso e intolerância em especial contra as religiões de matriz africana crescimento da extrema direita com diferentes grupos e partidos e forte atuação através das redes sociais este cenário que é um cenário do avanço do retrocesso é um cenário em que há como consequência da desorganização da desmobilização dos movimentos sociais dos diferentes grupos sindicais mais combativos ao longo do governo Lula a incapacidade de reorganização de recomposição desses setores populares sob a liderança do PT seja o PT enquanto partido dos trabalhadores dentro da ordem burguesa continua existindo vai continuar existindo vai continuar sendo um dos principais partidos nacionais mas ele não se mostra mais capaz de mobilizar organizar a classe trabalhadora então isso tem uma consequência imediata que foi a perda do papel na função para a própria ordem burguesa da figura do PT enquanto uma esquerda para o capital valeu com ele? e aí se você não tem essa necessidade essa função para que PT? o Weffold perguntava isso lá atrás nos anos 80 pensando que era uma pergunta que tinha um valor positivo na verdade ele acaba resultando numa postura que é assim para que serve o PT? mas para além disso havia alguma função daquilo que o meu camarada aqui o Davi Marcel tinha chamado durante o governo Lula de um governo que pautava o neoliberalismo de forma atenuada no momento em que havia condições para esse avanço do retrocesso da retirada de direitos da redução daquilo que era a dimensão de programas e gastos sociais para o retorno ou avanço de um neoliberalismo extremado é isso que nós temos que começar qual é de fato o caráter desse golpe não é apenas um golpe contra o governo Dilma o governo Dilma já tinha aprovado a lei de terrorismo o governo Dilma já tinha aprovado a lei de terrorismo já tinha aprovado a retornada das privatizações da infraestrutura o governo Dilma já tinha aprovado uma série de reduções de gastos sociais ou seja havia portanto avançado no retrocesso se contradizendo aquilo que ela tinha acabado de ter defendido no segundo turno da eleição de 2014 então ela não foi deposta por essas razões porque defendia os interesses populares ela estava reduzindo já esses governos estavam acontecendo assim mas olha assim então não houve golpe não houve ele se dá contra de um lado o elemento político de outro o elemento e aí tem claro não dá pra você ignorar que é uma quadrilha profissional que toma de assalto o governo para se completar ainda mais facilmente em larga escala retirando alguns intermediários mas há outra dimensão direta em que a arroga se percebe a possibilidade de um avanço do autoritarismo sem ter as filulas democráticas sem ter que estabelecer tantas concessões vamos acabar enfim vamos tentar acabar com essas políticas de concessões dessa mitigação estabelecer diretamente aquilo que nos interessa e pra isso seria importante o governo que não tivesse esse vínculo popular nesse momento que não tivesse pautado para a necessidade de uma relatividade de aparo de qualquer movimento e mais que não dependesse e não dependesse mesmo de um tipo de popularidade que seria lastreado pelo sistema pelo próprio sistema político seja o judiciário ou o legislativo como também empresarial e apoiado por uma grande crença se vai ser temer se vai ser punha se vai ser maia não interessa o que interessa é que isso seja levado adiante inclusive se vocês perceberam a coisa de um mês e meio atrás dois meses atrás quando a Globo começou a atirar em Temer é porque a Globo percebeu que naquele momento diante dos ataques talvez fosse mais fácil levar adiante aquilo que era sua agenda principal enquanto uma política de ajuste de contra-reformas da Previdência e de outras sem o Temer por outro governo fraco mas que não tivesse tão marcadamente envolvido nos esquemas de corrupção do que levar com ele à frente na medida em que ele conseguiu sobreviver às denúncias da JBS dos irmãos Batista aquela dupla sertaneja de Goiás e ao mesmo tempo recompor a maioria do Congresso você percebe que as condições que estavam marcadas contra as oposições elas acabaram vão de frente com o que tem e esse cenário é extremamente sobrio e eu vou caminhar para o final agora concluindo só para dizer que não há luz e não há luz no fim de tudo por uma razão muito pior não tem mastúrio eles roubaram a luz eu darei a luz tá bom aguardo as falhas e as palavras do Dani Marcel porque me preocupa e aí eu estou tentando de repente só para encerrar com uma coisa que me preocupa muito nesse avanço todo eu me destino não apenas uma questão política da dominação burguesa mas uma questão societária ou seja nós vivemos um momento em que esses começam a vir à tona de sociopatia na sociedade brasileira né que está com seu tecido social extremamente desgraçado desagregado e não vejo forma de coerção possível nem naquilo que deveria interessar a própria ordem morrida para sua manutenção e sobrevivência mas também não consigo ver nenhuma força da esquerda que é capaz de gerar esse coerçamento e essa organização essa luta hoje infelizmente diante disso o que me parece e me preocupa podemos estar caminhando para o fascismo né se não necessariamente como um Bolsonaro da vida mas com alguma coisa com alguma forma de organização mais adiante quando você começa a ter que em nome de princípios liberais eu não estou falando revolucionários eu não estou falando de revolução russa eu estou falando de revolução francesa defender o direito de ter uma exposição de manifestar livremente a sua opção estética a sua visão crítica da arte e sobre princípios burgueses liberais se nem a própria burguesia consegue apresentar isso e vai haver a esquerda defender que país é este para onde estamos caminhando então são esses tempos sobre os que estamos vivendo e eu espero agora ter ajudado a animar a manhã de vocês obrigado obrigado Jelson registrar que a eu não considerei o tempo como parte do informe inicial sobre o ELEG e aí acho que é particularmente importante destacar a importância desse informe desse momento claro o Gelson colocou do ponto de vista institucional mais amplo mas cabe a gente pensar também cada um dos profissionais dos docentes dos técnicos que estão lá há meses de salário atrasado todo um conjunto de situações de assédio moral todo um conjunto de situações de insegurança de todos os tipos e prestar ativamente de todas as formas possíveis a solidariedade entendendo exatamente isso que é um laboratório talvez não seja o único mas é o mais avançado um conjunto de perspectivas de destruição e privatização das universidades aquilo que a gente vive aqui tem uma analogia numa escala diferenciada mas tem uma analogia como se passa lá acho que isso é absolutamente claro ontem a gente estava conversando com o Coelho e ele contando que no sistema estadual da Bahia o sistema que se pretende implantar aqui no Paraná algo análogo foi implantado há alguns anos e desde então todos os professores não tem as suas progressões os seus quinquedos os seus direitos todos de avanço na carreira eles tem mas tem registrado mas não tem efetivado esse conjunto de políticas a gente tem uma articulação muito clara e prestar atenção de forma muito direta na situação da UERJ que parece ser algo que precisa ser feito por cada um de nós independente de onde a gente esteja eu esqueci de fazer esqueci não eu apresentei muito genericamente eu acho que a gente não precisa fazer uma apresentação mais formal de âmbitos basta dizer que o Gelson professor da UERJ professor do programa de plástica atuação do curso de história tem um grande conjunto de óperas publicadas acho que uma ênfase nos anos 80 no PT mas uma série de objetos de reflexão de pesquisa que estabelecem as conexões com aquilo que foi dito assim como o Davi que o professor também no curso de história do programa de pós-deguação da Universidade Federal de Goiás que tem uma série de obras com um destaque claro para dois livros fundamentais que correspondem a sua dissertação e a sua tese que perde um período de ditadura e abertura primeiro e a sequência disso até o período da constituinte e já adiante mais do que isso e esse segundo livro inclusive está à disposição na banquinha então dito isso passo a palavra ao Davi cujo tempo será regulado com a mesma se não maior rigidez bom dia a todos eu queria começar dizendo que a satisfação está aqui em Marechal Rondon mais uma vez e mais um simpósio Estado em Poder eu vivo com o teu suor eu vivo em todos eu estou invicto agradecer o convite da cara do Gilberto do Alexandre para estar aqui é realmente uma satisfação porque eu encontro gente que costuma me ler em uns poucos lugares onde as pessoas me leem e encontrar os meus amigos e camaradas a gente é de camarada e a gente é amigo com a satisfação a satisfação está com o Gilção aqui eu acho que é a centésima quadragésima nona mesa que a gente faz junto não sei se é a quadragésima centésima quadragésima nona ou a centésima quadragésima oitava né e muito bom estar aqui obrigado pelo convite antes de começar eu quero que você desconta aí o meu tempo eu vou tomar liberdade para dar aqui um informe que eu acho que interessa para todos porque se trata de um filho desta casa que foi morar em outra casa mas ele continuou sendo o filho desta casa tanto é que ele é homenageado desse simpósio o Lucas Patique que para minha sorte foi fazer o doutorado comigo lá em Goiás e a gente trabalhou junto em torno de dois anos e meio três anos e ele estaria defendendo sua tese sobre o Instituto Milênio agora em fevereiro mas todos sabem ele faleceu agora em janeiro e em dezembro ele me mandou ele vinha mandando mas em dezembro ele me mandou um pacote de 250 e poucas páginas que continha materiais que a gente já tinha discutido ele já tinha me mandado inclusive um capítulo teórico grandíssimo de 60 páginas onde ele vinha desfiando Gramsci Florestan Marx do jeitão dele que a gente sabe que aquele detalhe aquela minúcia que ele tinha e mais cinco capítulos sobre o Instituto Milênio dois deles já completos e três ainda com partes por fazer ele me mandou isso em dezembro mas aí fim de ano é aquele inferno né e todo mundo sabe isso é infernal o Natal é uma data infernal deve ser abonida inclusive então eu acabei que eu só fui ler esse material quando ele já tinha falecido e ali claro eu vim conversando com ele e tal sabia da tese dele concordava com a tese dele mas ele ainda não me tinha provado ela e aí quando eu li eu falei meu que tem uma tese ela está provada que basicamente é de que o Instituto Milênio ele é uma espécie de aparelho privado de hegemonia dos novos tempos aparelho privado de hegemonia da época da globalização neoliberal da época da internacionalização definitiva do capital porque diferente dos aparelhos tradicionais que a gente imagina que tem lá uma sede é uma instituição com gente empregada filiada o Milênio funciona por rede então ele está mas não está ele é mas não ele existe mas não existe quer dizer onde é que está o Milênio ele está no Marquantolo Vila que é um historiador emitido jornalista aparece na mídia mas reproduz a perspectiva programática do Milênio onde é que está o Milênio mas ele trabalha lá no Milênio não ele não trabalha no Milênio ele é filiado ele não é empregado ele não é nada ele não dá curso entendeu onde é que está o Milênio ele está no cara que trabalha lá no IPE está no cara que é do do Ministério não sei de que está no cara que está na Globo entendeu então ali ele consegue mostrar não só as ligações do Milênio com o grande capital se você for ver os caras que financiam o Milênio ele prova isso quem é que está ali o quem é quem who is who né e quem são os caras que atuam na disputa da hegemonia em nome da perspectiva liberal neoliberal do Milênio então o trabalho está incompleto a gente deixou para fazer depois porque a gente tinha que nem zoa estava tudo aqui já na cabeça mas ele não chegou a escrever a parte de contexto né isso ainda estava pouco desenvolvido só esboçado o contexto do surgimento do Milênio a atuação do Milênio durante o primeiro mandato do Lula a atuação do Milênio durante o segundo mandato que ele vem até 2010 a gente já tinha mapeado mais ou menos o contexto esboçado e com quem a gente ia trabalhar os autores estará lá para formalizar o contexto então essa parte está bem pouco desenvolvida mas a parte do Milênio a sua estrutura como funciona quem são os caras e a produção artigos debates e tal isso ele tinha feito então na minha avaliação ele tem ali uma tese incompleta e inacabada mas tem uma tese e eu passei a defender lá no programa que a gente devia montar uma banca e avaliar o trabalho dele e se os meus colegas de banca concordarem com a minha tese de que lá há uma tese nós vamos então dar um título póstumo pra ele e na verdade não é isso que interessa isso não quer dizer nada o que quer dizer é que a gente publicaria o trabalho dele no banco de teses do programa e a possibilidade bastante real da gente publicar depois a tese pela gárgula que era um selo editorial no nosso núcleo de pesquisa do qual sou coordenador e ao qual o local pertencia também então eu estou em fase final de edição da tese porque eu achei necessário fazer novas explicativas pra situar o leitor situar a primeira banca que vai ler e depois publicando o leitor aqui a gente imaginava trabalhar isso ele pretendia trabalhar isso e tal tá faltando aquilo dizer o que a gente pensava em colocar e depois que terminar eu acho que até o fim do mês eu consigo pra gente no mês seguinte então tipo fins de outubro início de novembro mais tardar formatar essa banca e realizar vamos falar assim a defesa não sei nem como a gente vai fazer porque isso é meio inusitado mas eu queria dar então aqui a notícia e dizer que o trabalho dele vai ter ressonância não vai pra gaveta vai ser publicado porque ele acha que é uma contribuição muito importante pra gente entender as novas formas da dominação e da pobreza e da produção do consenso no Brasil e o Milênio tem uma universalidade e o Lucas muito isso compara com outros think fans internacionais nos quais ele também se inspirou né então dá essa notícia aqui porque o Lucas não era ele não era muito querido só aqui e também essa aqui não é a única casa dele lá ele também constituiu uma casa e dizer que quando a gente tiver dá pra dar notícia o Barraca tá encarregado aí de organizar uma van pra galera ir pra lá assistir e eu ganho depois da defesa nós vamos lá pra casa vamos fazer um churrascão vamos tocar rock o aborto de Nazaré vai comparecer fazendo a trilha sonora não é pra gente comemorar essa vitória do Lucão e de nós todos de vocês aqui de onde ele veio e nós de lá pra onde ele foi tudo bem? é isso aí tá valente é então eu quando vi esse tema eu falei opa bacana né e e pensei o seguinte fazer uma exposição um pouco mais categorial trabalhar com algumas categorias pra pensar essa relação entre revolução burguesa e autocracia no Brasil claro que o grande cara é o Florestan e ele é a base do que eu vou expor aqui mas eu também vou chupar coisas do Dércio Sáez do Branche obviamente e da minha própria pessoa e aí eu organizei a minha fala em cinco tópicos primeiro entender a revolução burguesa do Brasil como uma revolução burguesa em sentido amplo não é o momento ali da revolução burguesa que a gente entende né revolução francesa dez anos não sentido amplo uma revolução secular seis meses antes o Gilson falou isso segundo entender como uma revolução passiva tentar ir casar o Florestan com o Granche em terceiro lugar associar isso a autocracia burguesa como expressão do componente especificamente político do dinamismo da revolução burguesa no Brasil quarto entender essa revolução burguesa como uma contra-revolução preventiva permanente uma contra-revolução tem a revolução permanente tem a contra-revolução permanente e na última parte entender o que ficou da revolução burguesa no Brasil depois que ela acabou porque ela já acabou já terminou então de lá pra cá o que ficou tudo bem eu vou ler porque senão fico dando tiro pra todo lado já já tá o Gilberto aqui pegando o meu pé pelo que eu escrevi aqui eu acho que dá pra gente matar esse e-mail beleza então segura a mão aí tá é a revolução burguesa no Brasil deve ser entendida a partir da particularidade histórica da formação social brasileira qual seja a de uma sociedade periférica e independente em relação aos centros irradiadores e dinamizadores do capitalismo daí a possibilidade de compreender a revolução burguesa no Brasil como um longo processo de substituição da ordem social escravista da situação colonial que lhe foi inerente e da economia dominial pela ordem social capitalista o estado burguês e a economia de mercado passando por momentos de transformação política de intensidade variável que formataram o estado autocrático burguês revolução burguesa que se iniciou em 1822 com a criação do estado nacional ainda escravista que permite a classe dominante nativa não apenas o controle do poder político que a torna capaz de moldar o estado como instrumento de reação das pressões externas do capitalismo central e das pressões internas dos de baixo mas também de intensificar e dinamizar a economia escravista apropriando-se de um quinhão maior do excedente produtivo e criando as bases para a acumulação de capital por certo precária e primitiva porém contiva então nesse sentido a mudança operada pela independência obedece ao imperativo do aperfeiçoamento e da potencialização da economia escravista e de seus vínculos com o mercado externo inaugurando de modo incontornável o conteúdo da revolução burguesa à brasileira qual seja a conservação na mudança então para que que vai mudar para potencializar as tendências que estão em curso e radicalizadas então é para conservar e atualizar então é uma conservação da mudança a abolição da escravidão e a república né 1888 1889 podemos estender isso o Dessai faz isso né estende até a constituição de 1891 naquele conformação do estado burguês no Brasil a abolição da escravidão e a república correspondem no plano político as dores do parto da ordem social capitalista configurando um momento de maior ruptura do plano político institucional ao criar o estado burguês propriamente dito pelo menos em suas linhas gerais e o estatuto jurídico do trabalho livre e das relações entre capital e trabalho porém sem abolir os privilégios e vantagens de origem estamental das classes dominantes junto ao estado e nem instituir a cidadania plena para o mundo do trabalho então é uma revolução política que cria um estado burguês que não instituiu uma cidadania plena porque a gente sabe um sistema oligárquico que se instala onde os direitos do trabalho são quase inexistentes basicamente o único direito que o trabalho tem é que ser vendido vendendo a força de trabalho e onde o conjunto de privilégios se metamorfoseia no sistema republicano privilégios de origem aristocrática se metamorfoseia no sistema republicano dando origem eu vou ligar aqui todo mundo já estudou isso a pouco não é dúvida 1930 representa um passo adiante no sentido do aparelhamento do estado com vistas ao aprofundamento e intensificação da ordem social capitalista por meio da industrialização da incorporação das técnicas produtivas e organizativas do capitalismo central da criação do estatismo estatismo aqui eu estou chamando setor produtivo estatal e a intervenção estatal na economia pela criação do estatismo e do controle do mundo do trabalho articulando repressão tutela estatal e cooptação isso é um negócio muito importante eu vou descobrir um pouco mais detalhadamente como que a autocracia burguesa não dispensa mecanismos de convencimento corça e consenso é dominação não é hegemonia mas tem a produção do consenso então tem que ver em que grau o golpe de 64 e a ditadura militar permite um novo giro em favor da ordem social capitalista consolidando suas tendências monopolistas e a acumulação dependente associada porém ampliando o estatismo e implantando definitivamente o capitalismo no campo além de submeter o mundo do trabalho definitivamente a superexploração e a repressão aberta concluindo uma revolução burguesa secular então se a gente for tomar lá os primórdios dessa revolução da independência e a gente vai pelo menos até a década de 70 80 tudo bem? eu não acho que a revolução termine em 64 porque em 64 os caras tem que dar os últimos giros no ferrulho e pra mim isso vai até final dos anos 70 quando o processo de penetração do capitalismo se conclui definitivamente e essa autocracia está de tal maneira consolidada que ela pode até se dar ao luxo de reformar é até o telê nomear o telê técnico da seleção aí a revolução burguesa acabou tá bom? é mas é por isso que a revolução é incompleta porque tem material de pés e serginho não o problema todo foi o é tinha que chamar o Zé Sérgio cara o Zé Sérgio na ponta esquerda esse aqui era o cara é ninguém é pior é eu vou ler de novo tá o golpe o golpe de 64 e a ditadura militar permite um novo giro em favor da ordem social capitalista consolidando suas tendências monopolistas e a acumulação dependente associada ampliando o estatismo implantando definitivamente o capitalismo do campo e submetendo o mundo do trabalho definitivamente a superexploração e a repressão aberta concluindo uma revolução burguesa secular a década de 80 veio surgir uma formação social plenamente capitalista com uma economia industrial avançada e em expansão imperialista a dona Virginia está aqui e uma agricultura empresarial altamente produtiva uma população majoritariamente urbana as relações entre capital e trabalho mediando toda a vida social e uma sociedade civil ampliada e diversificada no lado burguês porque sociedade civil é uma palavra avança a gente não fala de quem se trata não é em processo de expansão do lado proletário quer dizer a autocracia permite ela suporta ela estimula o desenvolvimento de aparelhos privados e hegemonia principalmente no capitalismo monopolista já já vou falar mais então a esta altura o ouvinte atento são todos atentos obviamente deve estar se perguntando se o que vai descrito acima não se assemelha a uma revolução passiva bem sucedida ou seja um processo de mudanças moleculares com pouquíssimos momentos de ruptura se tornam matrizes de novas modificações permitindo ao mesmo tempo a conciliação e a unificação das classes dominantes velhas e novas por dentro do Estado e no plano econômico e social além de impedir que os dinos transformadores e as contradições da ordem social capitalista desarmem uma revolução dos de baixo o ouvinte atento deve estar se perguntando então de fato estamos diante de uma revolução passiva bem sucedida que permitiu a atualização essa palavra é importante a atualização permanente do que Florestan Fernandes chamava da dupla articulação da economia brasileira ou seja a complementaridade contraditória entre o setor capitalista e os setores pré-capitalistas então entre o setor moderno e o atrasado e entre a economia nacional e o capitalismo externo num desenvolvimento desigual e combinado isso aí é o Trotsky né que substitui o colonialismo pelo neocolonialismo e este pela dependência associada e mais tarde pela expansão imperialista brasileira as contradições emanadas da dupla articulação tanto entre as classes dominantes nativas e as externas quanto entre essas né as classes dominantes e as classes dominadas foram tratadas por meio da fusão de interesses e acomodação no interior do estado no topo entre elas e por meio da repressão e ou da cooptação na base como dínamo do poder burguês ao longo do tempo o aparelho do estado foi se ampliando e incorporando os novos interesses sem deslocar os velhos num movimento transformista e segrante também bem sucedido que impediu que as dissensões interburguesas evoluíssem para uma situação em que as frações descontentes burguesas buscassem alianças com as classes subalternas numa perspectiva revolucionária ao contrário o radicalismo burguês nunca atravessou o rugicão no sentido de buscar uma revolução dentro da ordem de baixo para cima quando muito optou pela demagogia populista e a cooptação dos trabalhadores e pela unificação interburguesa em torno do conservadorismo e da autocracia o Florestan fala muito isso as tendências liberais radicais que a burguesia brasileira manifestou em alguns momentos acabaram confluindo por um grande curso por um grande leito do conservadorismo porque no final das contas eles se unificam em nome da manutenção da ordem as instâncias do aparelho de Estado se abrem neste movimento a incorporação de demandas dos trabalhadores o fazem numa perspectiva transformista e sem que o fundamento autocrático do não reconhecimento dos trabalhadores como sujeito político e de sua sociedade civil como parte da nação seja questionado quer dizer o fulcro do conceito de autocracia burguesa é esse o que é autocracia burguesa é um tipo de Estado que não reconhece os trabalhadores como sujeito político capaz de ter um espaço político próprio de organização mobilização e elaboração de demanda junto ao Estado importante negociação tudo bem então seus aparelhos não são reconhecidos como parte da nação sofrem da parte desse Estado o controle e ou a repressão ou a tutela estatal veja o movimento sindical ou a repressão por isso tudo bem então o núcleo do conceito de autocracia burguesa do Florestan está nisso aí não reconhece os trabalhadores como sujeito político claro que se o Estado burguês é burguês ele pode até reconhecer o trabalhador como sujeito político desde que não demande o socialismo claro o Estado é burguês é uma ditadura de classe e para Florestan voltando ao conceito original de Marx todo Estado é uma ditadura de classe então tem um limite quer dizer o Estado burguês que reconhece o trabalhador como sujeito político reconhece dentro de um limite não demanda o socialismo senão o bicho vai pegar mas se não demanda o socialismo uma perspectiva reformista no âmbito do capitalismo esse Estado burguês democrático até admite e reconhece o trabalhador como sujeito político na autocracia nem isso quando as demandas dos trabalhadores são minimamente atendidas é por meio da cooptação do transformismo o populismo é o típico disso quem é que encaminha as demandas lideranças burguesas e os trabalhadores quando se organizam se organizam sob tutela estatal ou no momento sindical ou de partidos estatizados quando o partido não se deixa estatizar ele é colocado na ilegalidade em vez do PCB e o resto da esquerda a gente sempre fala só do PCB mas tinha mais esquerda que o PCB então em torno que horas então em torno do conservadorismo em torno do conservadorismo em relação às pressões transformadoras desencadeadas pela própria dinâmica da sociedade e classes e do protagonismo em relação às pressões recolonizadoras partidas de fora a união sagrada por dentro do Estado dentro das classes burguesas permite que elas se sucedam na direção do bloco no poder permitindo as frações em classes descendentes descendentes que tem quebra dentro do bloco se atualizarem no plano econômico social buscando novos meios de inserção na dinâmica da acumulação capitalista e preservarem assim sua força política e nichos de poder então as classes descendentes derrotadas vamos dizer assim os latifundiais os grandes propriedades de terra foram derrotados em 64 ou eles viraram empresários agrícolas ou foram engolidos porque o grande capital passou a atuar na agricultura mas esses caras conseguiram preservar nichos de poder e condições para se atualizar o futuro governador de Goiás o Ronaldo Caiado é uma prova disso vai ganhar viu fala pra mim né eu que moro lá vou ganhar né mas você sabe os caras estão costurando uma aliança entre o Marconi e o Iris que coisa né o velho MDB rede vivo né os tucanos e o irismo contra o Caiado você aguenta? pois é é muito bem nesse processo de acomodação das dissensões interburguesas e da passivização dos antagonismos de classe e da perspectiva revolucionária emerge uma autocracia burguesa que molda o Estado e suas relações com a sociedade civil como expressão do componente especificamente político de efetivação da revolução burguesa ou seja as tendências centrífugas e desagregadoras presentes no modelo de transformação capitalista pautada pelo desenvolvimento desigual que combinar entre seus diversos setores setores pela dependência externa por uma base de acumulação interna limitada para as necessidades da reprodução criada do capital pela superexploração do trabalho e por um mercado interno deprimido só podiam ser contidas e anuladas por meios políticos pela criação de uma superentidade capaz de unificar as classes burguesas em torno do antirreformismo capaz de fabricar o fabricante como diria Grant tornando o fundo público e o setor econômico estatal os principais avalistas da acumulação privada e capaz de excluir as classes trabalhadoras da cidadania burguesa plena restringindo seu espaço de atuação política ao plano econômico corporativo quer dizer demandas meramente corporativas nunca políticas ideológicas né e tratando suas demandas por participação por meio da repressão aberta pau ou da computação transformista hoje sabemos que o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa superentidade política o estado autocrático burguês nunca impediu ao contrário sempre demandou a existência de uma sociedade civil que se ampliou e robusteceu na medida em que as etapas do desenvolvimento capitalista iam se sucedendo no sentido do capitalismo monopolista do imperialismo emergente porém aqui se trata dos aparelhos privados de hegemonia burgueses da sociedade civil burguesa adubados pela proteção do poder público e ou pela mercantilização de bens culturais uma sociedade civil altamente desenvolvida educada pela experiência externa dos países do capitalismo central e vocacionada para a produção de um consenso predominantemente passivo desmobilizador veja predominantemente desmobilizador e desorganizador das classes subalternas por lhe faltarem as bases materiais de sustentação de uma vontade coletiva burguesa entre os de baixo quer dizer falta pagar melhor salário né meu falta ter direito social não sabe senão não cola só no bom não dá para segurar né enquanto isso os aparelhos de hegemonia proletários ou são contidos em sua expansão e desenvolvimento pela repressão pura e simples ou são controlados pela tutela estatal dificultando enormemente a autonomia de classe portanto uma autocracia burguesa que é mais do que pura capacidade de coerção porque também é capacidade de manipulação e passivização ora neste quadro macro histórico sobressai-se uma revolução burguesa que se apresenta como uma contra-revolução preventiva indo adiante para se antecipar aos impulsos centrífugos e desagregadores de sua própria dinâmica mas cujo conteúdo é o de uma contra-revolução permanente ao contrário da categorização de Marx e Engels onde o processo revolucionário é sempre impulsionado pelas classes que estão imediatamente abaixo das classes que estão no poder fazendo a revolução avançar em direção à universalização de direitos e à democracia de massas na contra-revolução permanente o processo é impulsionado pelas classes que estão na vanguarda do desenvolvimento econômico em cada período e portanto no núcleo das contradições suscitadas por seu poder de transformação capitalista ao longo da história escravocratas cafeicultores comerciantes banqueiros industriais e o capital monopolista que unificou todas essas frações se sucedem mesmo que de forma indireta porque tem o monapartismo na direção do bloco do poder e do comando do Estado fazendo a máquina autocrática se ampliar e se aperfeiçoar incorporando novas funções no processo de acumulação e de reprodução do capital e novos procedimentos no trato com as classes subalternas e o protesto popular combinando ao mesmo tempo e do mesmo movimento intensificação repressiva sofisticação manipulatória e domenificação dos conflitos políticos e sociais então não é uma coisa ou a outra não um jogo de som a zero quanto mais repressão menos conceito quanto menos conceito quanto mais conceito menos repressão não é isso isso está no grande final de forma sim metodológica de entender a separação aqui no dia a dia no palpador da obra é tudo ao mesmo tempo agora está tudo junto e misturado pode ser as duas que estão ao mesmo tempo é fato que tal processo não evoluiu de forma unilinear e nem foi nem foi nem deixou de ser eivado de contradições em momentos de crise aguda onde as ameaças de regressão colonial de disjunção entre o moderno e o atraso e de revolução a partir de baixo se colocavam de maneira real ou potencial como na crise da monarquia a partir dos 1870 no período dos anos 20 e 30 no período dos anos 50 e 60 do século 20 mas os imperativos da união sagrada da superexploração do trabalho e da acumulação turbinada sempre prevaleciam muito bem concluída a revolução burguesa com a formatação definitiva de uma formação socioeconômica capitalista onde a relação capital-trabalho perpassa todos os aspectos da vida social da vida social a autocracia burguesa foi institucionalizada por meio de sua reforma deixando de operar ao sabor das emergências para funcionar como norma nos marcos de uma democracia de cooperação rotinizada e blindada o Felipe já foi embora aos impulsos transformadores imbricada com a sociedade civil ainda mais robusta e cada vez mais regida pela lógica do capital inclusive entre os aparelhos de hegemonia das classes subalternas se até então a resposta proletária a contra-revolução permanente burguesa demandava uma revolução permanente que combinasse as tarefas democráticos nacionais com as tarefas socialistas numa sintonia fina que combinasse revolução dentro da ordem com revolução contra a ordem num movimento reformista revolucionário em ascenso se até então hoje quando a autocracia burguesa reposta depois do golpe reposta em sua excepcionalidade e sentido de urgência por uma burguesia imperialista completamente integrada nos circuitos da economia internacional para girar mais uma vez o ferrolho da exploração o ferrolho da expropriação e da superexploração do trabalho a perspectiva socialista precisa ser acentuada na lógica da revolução proletária e ressaltada como caminho essa aqui é a luz do João João como caminho não só para a expropriação dos expropriadores mas para a própria instituição da cidadania me explica o Florestan sempre trabalhou com essa categoria de revolução permanente para entender o processo do Brasil e para fazer uma proposta quem conhece a obra dele o tempo inteiro ele está chamando é preciso saber combinar a revolução dentro da ordem com revolução contra a ordem se a burguesia não ocupe as tarefas democráticas nacionais que o próprio desenvolvimento capitalista coloca como uma potencialidade como uma possibilidade dos trabalhadores que vão cumprir essas tarefas então há que saber combinar a articulação entre uma revolução dentro da ordem a ordem continua capitalista mas a gente vai expandir a democracia expandir o direito expandir o controle dos trabalhadores sobre o mercado sobre a economia impondo limites ali do movimentação do capital até o dia que a gente vai dar o golpe porque toda revolução é um golpe a gente também dá golpes né então quer dizer essa é a articulação é mas é um pré-requisito do processo a conquista da cidadania plena hoje quando mesmo com essa democracia nós temos a prova cabal de que a autocracia burguesa pode ser intensificada ela pode ser reposta numa nova qualidade como tem sido desses dois três anos pra cá podemos voltar na dima além de terrorismo meu que isso acho que eu falei isso aqui já ela não tinha caído quando eu vim aqui da última vez meu a mulher tá caindo cara ela tá caindo os caras já puxaram ela da cadena e tá desgraçado ainda assina lá uma lei de terrorismo que pode ser que pode ser com qualquer coisa se tiver uma manifestação que os meninos esbarrarem essa porta de vidro e quebrar o vidro eles podem ser indiciados por ato contra o patrimônio público formação de quadrilho e escambau é um negócio abusivo porque justamente é isso não tem uma definição clara qualquer juizinho decreta o que ele quiser e como todo advogado sabe cabeça de uiz e puta de nenê a gente nunca sabe o que que sai então já viu é um perigo é um perigo né é pois bem então depois que isso tá evidente essa intensificação da autocracia essa suspensão mesmo dessa democracia de cooptação então mais que nunca a revolução permanente ela tende a como é que eu vou dizer a concentrar os tempos das tarefas democráticos nacionais e das tarefas socialistas e outros falam não temos mais que lutar pra criar uma democracia burguesa no Brasil meu nós temos aqui fazer com que as pessoas atinjam sua plena cidadania já no processo de expropriação dos expropriadores e dizer isso meu filho você que é uma minoria você que sofre discriminação você que não pode montar um diabo de uma exposição meu nessa ordem autocrática vai ser assim sempre ou a gente começa a expropriar os caras do poder econômico que eles têm isso se chama tomar confisco socializar de produção e os expropriar do poder político e aí outra não vai ter esse direito nunca quer dizer a sua cidadania só será plena enquanto cidadania socialista então colocar o socialismo na ordem do dia porque os projetos reformistas estão mais do que liquidados para começar o democrata popular está falido qualquer tentativa de restaurar na minha opinião é destinada a fracasso é ficar perdido que nem barato em dia de festa para onde é que a gente vai então começar a colocar isso a necessidade de que a nossa revolução permanente porque tem muitas tarefas a serem cumpridas ainda da revolução burguesa clássica mas ao mesmo tempo com a perspectiva socialista intensificar concentrar os tempos como é que a gente vai fazer só o movimento vai dizer não adianta escrever é o processo é a prática que vai dizer já dizia o nosso fruquedo de preferência o velho Marx a prática vale mais que mil programas mas a gente tem que partir para isso e o que eu estou vendo por aí nisso eu sou pessimista viu Jalção é mais do mesmo a tentativa de encaminhar programas para sair da crise para superar a crise mas que não ultrapassam o horizonte da velha e boa reforma do sistema meu ele é irreformável isso que está provado então quer dizer isso me é preocupante porque a gente tem se contentado em elaborar esses programas alternativos de redução da taxa de juros bom tá bom bacana mas e aí o que vai ter junto aí meu nós vamos pedir para expropriar a Vale 2012 a JBS os açougueiros nós vamos confiscar os açougueiros o açougueiro burro nós vamos fazer isso como é que vai ser né esses caras são burros né então é mais ou menos isso né hoje que essa revolução burguesa está consumada e que a autocracia burguesa é reposta em novas bases e para mim o golpe de 2016 ele tudo indica terá o mesmo impacto histórico a gente não reagir ao de 64 as coisas mudaram as relações entre capital e trabalho e a correlação de forças entre a burguesa e os trabalhadores mudaram mudaram esse sindicalismo que a gente está acostumado a ver há 30 anos para mim acabou acabou que é o sindicalismo de demanda de direitos junto ao Estado cada vez mais difícil solicitar a Justiça do Trabalho inclusive em lei dependendo do caso depois de dois anos prescreve lá o problema não adianta você recorrer esse tipo de sindicato juridicista que é estadual também está fadado a desaparecer então aí imagina assim que tendência de movimento sindical nós devemos ter prevalecentemente o sindicato empresarial que é o sindicato que a gente tem lá na categoria de professores da UFG que é o sindicato empresarial o que é que ele vive? de vender benefícios de vender serviços então o sindicato lá por que os professores são filiados? porque ele tem um plano da Unimed você pergunta por que é que você tem por que é que ele tem a pauta esses canais aí essa quadrilha? ah não porque senão eu perco o plano da Unimed então o sindicato que vive disso vive de vender planos de saúde ou de previdência o sindicato empresarial só que você tem uma ideia a UFG arrecada 300 mil por mês é uma média empresa meu é uma média empresa 300 mil é uma média empresa é muita grana tá legal? então aquilo é uma família sindical isso é empresário sindicais porque se usa graneiro cada carrão tudo bem? vou acabar ou o sindicalismo comunista de base de comissão de fábrica de comissão por local de trabalho mesmo que ao invés de ficar demandando por estacar a gente vai continuar demandando nós ainda temos alguns direitos mas vai para o enfrentamento ou a gente praticar esse tipo de movimento sindical ou que nós vamos ter sindicato empresarial então para mim o golpe as coisas mudaram tem que parar para pensar tudo que vem por aí mas para mim tem um impacto histórico igual ao golpe de 64 as coisas mudaram como a gente está acostumado a ver mudaram no plano das relações capital-trabalho no plano político no plano ideológico mas esse negócio que o Gels está contando não dá mas a tendência é continuar isso esse tipo de censura de perseguição entendeu então aí o que nós temos para dizer em troca socialismo já falamos da noite agora chega chega disso vamos agora não é então vamos lá como é que eu vou fazer então vamos começar a dizer acho que nós temos que começar beleza gente obrigado obrigado Davi vamos abrir então o debate eu só antes de abrir como a gente tem uma maratona de programação entre hoje e amanhã tem vinte e tantas horas de atividade a gente retomou uma e meia hoje depois quase na sequência tem o lançamento de livros a noite tem a mesa são onze e quarenta eu sugeriria a gente tentar não estou lindo o debate ir até onze e trinta para que a gente possa minimamente respirar e ter uma disciplina militar mas eu não vou fechar se tiver disposição para mais é uma sugestão e já que a gente está falando em golpe aproveitando a condição do microfone na mão eu já inicio colocando duas questões só uma observação há uma frase da Bíblia oi? sim a Bíblia já está na cabeça dele há uma frase que diz que é mais ou menos que é que diz que se a burguesia não pode não quer ter qualquer caráter não pode não pode e não quer fazer uma revolução democrática é tarefa da revolução socialista assumir para si as tarefas tradicionalmente associadas à revolução democrática e burguesa isso é também florestan mas antes florestan uma frase não é reflexão do mariach só para colocar no âmbito de história acho que é bem interessante eu teria duas questões uma o Gelson mencionou no momento do final do Bolsonaro tem gente que acho que é uma espécie de pensamento mágico que acha que não citando o nome o problema desaparece quando o sujeito tem 15% dos votos não citar o nome não muda absolutamente nada das intenções de votos não muda absolutamente nada acho que não é nem de longe a forma de enfrentar e eu queria colocar um pouco a questão do como pensar o fascismo e o enfrentamento ao fascismo a partir de que me parece e a gente discutiu isso no último evento discutiu isso lá em Goiânia me parece cada vez mais difícil a gente simplesmente acreditar que isso não faz sentido porque é absurdo e irracional demais seja desorganização completa do capitalismo das relações sociais a burguesia não vai ser estúpida a ponto disso o primeiro fascismo foge do controle os processos de ascensão do fascismo os monstros quem é mais antigo existiu o Gremlins acho que talvez seja uma analogia os monstrinhos são criados fogem ao controle e a partir de determinado momento se proliferam de uma maneira gremliniana que não dá para dizer simplesmente alguém lá do lado de lá vai conter isso o fascismo vai ser contido do lado de cá ontem em Porto Alegre houve uma manifestação defesa da liberdade de expressão um pequeníssimo grupo do MPL foi confrontado ou colocar foi expulso pacificamente e retornou duas horas depois atrás da troca de choque que promoveu um massacre que retorniu de forma bárbara uma manifestação que não era nem uma manifestação de grande porte não é uma manifestação em defesa das liberdades esta forma esta metodologia ela não é nova ela é muito diretamente a metodologia da ascensão do fascismo da Itália a articulação entre aparato regressivo do Estado se a gente está autonomizado pela sua própria dinâmica interna com as milícias as tropas de choque do MPL claramente se candidata a isso isso não é novo então como pensar para mim é meio suficiente dizer fascismo não se discute se combate mas isso significa o que do ponto de vista de organização isso significa o que do ponto de vista de encaminhamentos concretos não significa que a nossa forma de resistir seja ir para a porrada necessariamente nem ir para a porrada com qualquer um tem gente que é influenciado com uma ou duas ideias chaves que precisa ser disputado e não caceteado então colocar um pouco pensar por onde que a gente reflete sobre a questão da resistência ao fascismo o David está falando em avançar o socialismo está falando em resistir ao fascismo não pode ser que as duas coisas sejam a mesma mas é uma dimensão diferente e a outra eu estava vendo os dois últimos eventos que eu estava na mesa e vendo pelos textos também que saiu esse a gente teve a opção de privilegiar mais o pessoal de fora que está aqui na casa só com o áudio que tem que fazer passando em mesa falando e nessas duas últimas eu tinha colocado uma questão que o botão de vista ainda não está resolvida 2013 o evento foi golpe depois da jornada de junho em 2015 foi no auge do contexto do impeachment do golpe que é a questão da relação da construção da esquerda da construção desculpa da construção da resistência pensando a relação entre as organizações de esquerda e os movimentos que se constituem e aí do meu ponto de vista parece que a gente tem um problema que ainda não não só não se resolve como não há praticamente um avanço talvez a experiência lá de Goiânia seja um pouquinho melhor que é da relação entre partido e movimento então entre partidos que se organizam ou enquanto partidos parlamentares que é absolutamente incomprecedor e burocrático ou enquanto partidos leninistas que do meu ponto de vista é absolutamente insuficiente e por outro lado movimentos que muitas vezes são muito vigorosos como a gente viu aqui nas ocupações estudantis mas que não necessariamente depois do rumo produzem um salto organizativo mantém uma organicidade às vezes sim às vezes em parte mas como a articulação entre as tarefas as atribuições que seriam do partido e do movimento se efetivamente poderiam se articular não de uma forma unilateral autoritária como é típico como é característico historicamente das organizações de esquerda mas de uma forma que fosse também não negando a forma partido que é compreensivelmente mas lamentávelmente presente nos movimentos como a gente pensar essa questão então são duas questões assim bem fáceis e tranquilos que não sejam respondidas por vocês Virginia e estão abertas as discussões não é por dar dois minutos é muito rápido eu peço desculpas por não ter assistido a fala do Gelson e então portanto é bem interessante para a fala do Davi é um complemento que talvez os dois possam trabalhar ao cargo para a perspectiva grosso modo eu não vou ficar discutindo o detalhe mas eu queria que você trabalhasse melhor a questão do próprio desenho da classe trabalhadora você falou dos sindicatos é o sindicato empresarial em que medida os redesenhos da classe trabalhadora não favorecem é o aproveitamento ou o apassivamento ou a mercantilização por causa do Gelson da palavra dos sindicatos e o que é que a gente poderia pensar ou o que é que está emergindo desse novo formato de classe trabalhadora sem contrato sem direitos mais alguma? o meu mar e o que é negrito? bom dia bom dia é eu vou ter o complemento da mesa do Sr. Gelson e do Sr. Davi afasta só um pouquinho que tá o meu mar vai em graça acho que é o meu mar primeiramente eu sou o Leomar Rito doutorado do programa queria parabenizar e complementar mesmo pela ótima exposição eu particularmente tenho uma perspectiva não muito alegre do futuro no posicionamento do Sr. Gelson mas se nós analisarmos o Brasil do ponto de vista econômico mesmo aonde nós temos em torno de 80% uma população que basicamente não consome né que lembro do Chico Oliveira o Mimor Marini é uma população que historicamente a burguesia não não assumiu o seu projeto de remoção de geral burguesa e um capitalismo extremamente periférico que cumpre essa função em relação ao capitalismo dinâmico e também dependendo de uma burguesia comercial agrária e industrial e essa ascensão também do fascismo no Brasil por esses grupinhos a minha pergunta vai no sentido sei que nós temos que voltar para a base como o senhor falou enfim não sei disso acho que a gente sabe mas a minha pergunta é como fazer como chegar até lá nós temos o partido dos trabalhadores que ficou por mais de 10 anos no poder com um discurso de esquerda implementando uma política neoliberal e acabou de certa forma manchando muito eu tenho impressão que manchou muita margem da esquerda que vamos demorar no mínimo 20 anos tomara que não para recompor a esquerda se nós conseguimos também nós temos uma dívida pública chegando a 70 80% do PIB brasileiro os estados tem que estar renegociando a todo momento aliás que é uma dívida pública eu diria até do ponto de ilegal tenho estudado nos últimos anos como como fazer essa estratégia de base diante de uma esquerda extremamente fragilizada pelo PT dando companhia e como também combater o arroz do fascismo porque eu também não sei se é só na porrada como chegar enfim porque a gente vê eu fui militar 7 anos e eu fico assim com muita pena de jovens pedindo a volta da ditadura ou o cartaz do Bolsonaro para a volta então isso me preocupa e está tendo um avanço considerável como combater o fascismo e também como a estratégia de chegar na base também bem sou o Frederico lá da URIS minha pergunta são uma das perguntas na verdade eu quero saber o objetivo primeiro eu estava vendo agora uma anúncia pela manhã que o governo de Emmanuel Macron vai fazer uma série de reformas trabalhistas para retirar os direitos dos trabalhadores franceses avançar isso é uma tendência que na sociedade no Brasil tem outros países comuns também queria que vocês comentassem um pouco a situação brasileira de retirada de direitos de avanço do conservadorismo a partir de uma perspectiva das mudanças de capitalismo em termos internacionais bom isso aí dá uma tese mas ao menos que vocês dessem uma bosquejada nessa questão colocassem essa situação brasileira no panorama internacional e uma segunda questão é uma questão que foi levantada no debate de ontem mas foi bem passando que é a questão dos novos movimentos sociais deixa eu pegar um pouco o gancho do que o Gilberto perguntou da relação entre partido e movimento das novas formas com os movimentos sociais das novas identidades da militância de facebook dessas militâncias que são mais da mobilização imediata que não criam solidariedades mais permanentes como é que fica essa relação para a constituição de um movimento de massas de movimentos que privilegiam o indivíduo e os movimentos que privilegiam identidades coletivas como é que a partir da conjuntura atual se colocam essas questões levando em consideração às tendências sei lá individualistas ou como é que eu vou dizer dispersivas de alguns dos novos movimentos sociais mais nenhum já tem assim sim vai dar esse é uns cinco cara e agora já foi geraldo só se deixar vocês respondem não para para que o meu nome é geraldo eu sou professor de sociologia da universidade tecnológica federal do paraná e estagiário em pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação histórica da união eu queria fazer três colocações se possível tanto para o comentário da mesa quem for responder primeiro com relação a questão política que se coloca eu acho muito comum muito frequente os debates que eu estou em as pessoas ficarem muito na figura do executivo pouco se tece em termos de comentários a respeito do papel do legislativo eu vejo assim que o congresso e o senado tiveram uma participação extremamente importante para não dizer imprescindível em todo esse processo de ruptura democrática que a gente tem com essa incompleta ou falsa democracia então eu eu creio mesmo que tivéssemos agora em 2008 uma mudança no executivo está se comentando aí os candidatos eu acho que isso não mudaria quase nada aquilo que já vem sendo feito há bastante tempo inclusive eu acho que nós temos pode-se discutir isso talvez uma das piores casas históricamente faltando em termos de recrudescimento desse pensamento conservador no Brasil exatamente nesse momento histórico mas é uma coisa que talvez tenha que ser comentada uma outra questão quando se fala em os casos como do MPL e outros movimentos de direita que estão na rua não necessariamente em partidos ou sindicatos mas estão na rua disputando esse espaço eu acho que também deve ser comentada alguma coisa a respeito da nossa mídia porque hoje nós disputamos eu vejo como professor na universidade nós disputamos a atenção dos corações e mentes não dizer assim dos alunos com a televisão com a internet e esses meios estão completamente tomados por ideias que por vários ângulos tentam trazer a ideia de um anacronismo de qualquer pensamento revolucionário e daí para pior acho que vale a pena comentar a respeito disso porque por exemplo não só não houve reforma política dos governos do PT como também não houve nenhum tipo de mudança com relação à mídia e por fim um comentário a respeito do sindicalismo eu entendo bem o que o professor Marcel está colocando das fragilidades desse movimento sindical que foi criado pertebrado pelo Estado porém eu também entendo que há uma fragilidade interna desse próprio movimento sindical por exemplo quando quando você pensa que um dia do ano do salário de um trabalhador é descontado constitui um fundo movimento sindical nacionalmente falando você tem a garantia de uma estrutura que tem que ser utilizada amplamente e uma dessas utilizações amplas dessa estrutura é a própria união entre os sindicatos entre as várias categorias de trabalhadores estabelecimento de palcos comuns buscando transigir esta delimitação territorial categorial que a legislação impõe porque se há uma legislação que impõe isso não quer dizer que na luta sindical isso tem que ser imposto eu posso fechar com você lá no Rio de Janeiro que nem nós em caso os professores tem um antes que é uma coisa interessante outras categorias não tem o sindicato nacional mas eles tem as centrais podem estabelecer outras formas mas o que a gente vê na prática enquanto você vê que por exemplo os empresários porque se industrial nacional internacional oligarquias latifundiais enquanto eles em um determinado momento de crise eles conseguem estabelecer uma pauta comum olha não vai atender exatamente ao que você quer o que a gente está discutindo da hegemonia no bloco no poder tudo bem enquanto eles conseguem fazer isso eu me pergunto será que a classe trabalhadora consegue fazer isso? abrir mão de certas especificidades da sua pauta e colocar uma frente comum eu vejo isso como uma grande dificuldade de implementar uma grande e tem condições materiais para isso tem condições materiais para isso e uma coisa que eu gostaria de tornar também assim um ponto de discussão é o papel da universidade eu pergunto assim para os colegas aqui do Unimeste como eu pergunto lá no TFPR quando eu pergunto em qualquer lugar quais projetos de extensão por exemplo nós temos feito com os sindicatos tem sindicato que contrata por exemplo núcleo piratininga de comunicação em São Paulo para fazer uma semana ou duas de curso lá e paga paga estadia de hotel paga avião para os caras etc sendo que nós na universidade temos uma carga horária eu sei que ela é fictícia porque já está ultrapassando 60 horas para qualquer um mas assim nós temos uma carga horária dedicada à extensão quantos de nós temos projetos de extensão com os sindicatos ou com os movimentos sociais eu conheço uma universidade que é totalmente vertebrada bom totalmente não mas bastante vertebrada nisso que é a Federal da Fronteira Sul certo se você for lá e falar que vai privatizar a Federal da Fronteira Sul vai sair vai rolar sangue vai rolar sangue pode ter certeza agora se você falar que vai privatizar o TFPR onde eu trabalho o frentista do posto ali na frente que abastece o cara pode privatizar um que entrei não sei o que isso aí você entende porque nós vivemos uma universidade cuja matriz também está na pesquisa em primeiro lugar em segundo lugar no ensino extensão é o que? é um hospital universitário é alguma outra incubadoras e cooperativas esse tipo de coisa e qual qual é a ocupação ou qual é a prestação de serviços vamos dizer que a universidade está fazendo dentro dos sindicatos ao invés de criticar os sindicatos como é que a gente auxilia os caras né então essas colocações que eu gostaria de discutir com vocês obrigado ok então dois dez minutos para cada um bom em primeiro lugar obrigado as questões por apresentá-las e espero que a gente possa tentar nesse momento do tempo para ter um pouco dessas reflexões acho que a gente não tem pretensão de responder a todas as questões são quase que questões de uma técnica e várias ideias são colocadas aqui mas acho que vale para eu pensar que tem algumas coisas que vão intervir né então vou tentar aqui começar e depois o problema de Davi vai adiante aí primeiro tentando seguir pela UARN aqui eu acho que você tem razão João eu acho que tem uma questão central que eu tinha focado lá que está presente na minha fala me preocupa muito que é a questão dessa que é essa questão do avanço do fascismo né então é a imagem do gremio tem que ter cuidado com a questão da idade aqui da data de nascimento do nosso público se todo mundo conhece o filme se tuver lá do gremio né que é um bichinho fofinho muito bonitinho que depois vira aquele mostrinho né que vai causar o caos e a destruição cicloifera se prospera rapidamente se alastra mas foi né e aí assim eu acho que hoje é uma ameaça real e é uma ameaça real não só pelo NBL ou pelo Bolsonaro né inclusive é uma ameaça real com coisas que a gente ainda não viu né ou seja com a possibilidade de aparecerem ainda outros movimentos partidos outras lideranças e aliás particularmente me causa um certo receio de que a gente possa ter uma liderança cara de base que consiga de fato ir além dos dedos da outra direita e consiga ter um apelo com as demandas populares religiosas juntando com elementos místicos do messianismo e aí vai amalgamar e vai levar o que nós temos visto crescendo no Brasil isso sim é um grande perigo isso pode levar aventuras de glicistas e outras coisas e é sério porque eu vi isso lá pra frente mas por que eu olho isso lá pra frente porque como historiador eu tenho retrovisor a gente tá olhando pra trás e pra frente o tempo inteiro a gente tá olhando as experiências históricas que aconteceram pra ver eu entender esse processo então acho que esse é um processo como resistir eu não sei e aí eu não sei aí tem a ponte com uma coisa que o Geraldo acabou de falar agora que tá presente nas outras falas também diante da nossa fragilidade da esquerda diante da nossa desmobilização desorganização eu continuo ainda não vendo como fazer isso quando eu olho aqui vou levantar só pra mostrar uma coisa a gente tá conversando sobre o papel da universidade eu faço parte do governo de extensão a UERJ é uma universidade que tem talvez um dos maiores números de extensão não só do Brasil mas da América Latina tá de uma forte tendência de uma forte política extensionista então a gente tem ação desde o hospital Benderrest mas também com diferentes grupos associações enfim diversas da comunidade não só no Rio de Janeiro mas em São Gonçalo Resende na Ilha Grande Caxias enfim um processo de interiorização efetiva que a universidade tem agora não é suficiente nós passamos por um processo em que por mais que a população ache que é importante e acha mesmo a população do Rio de Janeiro acha que é importante a existência da UERJ mas o próprio aluno não tem identidade não tem essa identificação de como ele deve se mobilizar e estar presente na luta nós fizemos os maiores atos este ano da história da universidade mas não há as manifestações políticas com milhares de pessoas a maioria eram professores funcionários né alguns alunos da comunidade e alunos mas uma universidade tem 40 mil alunos tu pode ter 2 mil 3 mil numa manifestação então estou chamando a atenção que essa também não é só agora por outro lado por que eu levantei? estou levantando para ver uma coisa aqui muito clara e aí fazendo a coisa com as questões tanto da resistência da universidade da esquerda como do fascismo eu olho aqui eu fiquei de pé para poder olhar de frente para todo mundo e o que eu vejo? né 60, 70 pessoas que estão aqui desde 8 horas da manhã assistindo a manifestação cultural debatendo a questão da ditadura debatendo a questão da revolução burguesa debatendo a questão do autoritarismo da autocracia burguesa no Brasil das formas de defender a democracia de pensar criticamente a realidade que nós vivemos e contribuir para uma compreensão da história do Brasil recente aqui eu vejo de fato o alento uma forma de construção sim de uma luz para essa sociedade só que tem um problema a luz daquele artificial aqui não é isso? quando eu abro a janela eu começo a ver uma outra luz é essa luz que vai fazer com que a gente efetivamente possa transformar o mundo não vai ser essa aqui de cima e não vai ser essa porque a gente não pode estar aqui dentro apenas e aí já não tem razão eu não tenho fórmula para isso e eu não sei como isso vai acontecer mas se a gente continuar a perder aqui dentro das salas dentro dos muros da universidade a gente não vai conseguir transformar e enfrentar essa sociedade a gente vai precisar que essa luz não fique lá fora que a gente vai lá para fora encontrar essa luz que a gente caminhe no sol que a gente deixe o sol queimar mas que a gente possa encontrar as pessoas que estão lá no sol lutando para transformar essa realidade então é hoje se tem alguma coisa que eu ainda acredito que seja possível que eu acredito no ser humano é essa a possibilidade mas eu não vejo isso nesse horizonte imediato vou tentar aqui juntar as questões eu acho que tem pelo menos três aqui uma delas é como vamos para mais ampla o Frederico eu acho que esse avanço do conservadorismo tem a ver diretamente com a tendência de queda da taxa de lucro que a crise intensificou e que demanda do capital uma capacidade de extração da mais-valia ainda maior então tem que cortar direito é isso tem que cortar direito tem que rebaixar salário tem que precarizar o trabalho precisa gerar uma rotatividade da mão de obra ainda maior faz parte disso essa perspectiva burguesa ela tem ressonância em determinados outros setores sociais que também são empregadores em menor escala a pequena burguesia ou não são empregadores são funcionários mas se alimentam dessa concepção de mundo a classe média então isso é uma base mas com capacidade de descer de convencer inclusive setores populares então acho que o conservadorismo tem a ver com isso bom, se tem a ver com isso essa é uma tendência de fôlego não é um negócio de passageiro eu vou me enfrentar isso por muito tempo porque faz parte da própria dinâmica do capital determinado pelo avanço tecnológico e tarará pela própria crise pelas suas contradições então não é um processo de conjuntura é mais duradouro do que do que parece então aí eu acho que isso tem a ver em como enfrentar o fascismo porque se esse conservadorismo tem uma perspectiva de fôlego então o fascismo vai continuar e ainda vão ter NBL mais tempo ainda vão ter esse tipo de coisa cada vez mais não é? ora, como enfrentar? eu acho que é fazendo movimento fazendo luta social e aí sim, conforme a luta social se configure inclusive técnicas, métodos e formas organizativas de autodefesa então os caras vêm para o pau e a gente vai também quem estuda isso nos anos 30 vai ser de batalhas épicas entre os integralistas e os aliancistas o bicho é da água entendeu? a coisa está indo por aí ora, se você tem a luta social você vai apanhar por que você vai apanhar? organiza algum tipo de resistência de autodefesa então é na luta quer dizer, é na luta que é possível ganhar esses setores que são atraídos pela perspectiva fascista mas cujos interesses de classe são antagônicos pequena hamburguesia não meu, o cara é dono, sei lá do pet shop pra ele é muitíssimo importante acabar com as leis trabalhistas meu você é mais dinheiro no caixa lá vai eu faço a cadequinha todo dia eu vou lá meu, já tem um ano as atendentes lá só meninas só gatinha só gatinha não ficam 3 meses impressionante essa semana trocaram de novo eu cheguei com as meninas lá eu falei assim cadê as meninas? eu falei a Beltrana com a sua amiga que tinha todos os anos com que você ficou lá ela foi mandada embora então sempre foi sua barba de morro porque elas entraram aqui tem uns 3 meses e você está aqui agora então é contrário temporário de trabalho bicho quando der uns 3 meses brinca até o cara renovar por 6 mas você vai rodar ele já registrou sua carteira? ainda não nem pediu tá vendo? o dono da academia lá ele quer que não tenha direito trabalhista mesmo ele quer essa rotatividade que ele põe as meninas lá tudo em 9, 18, 19 anos pra ficar rodando lá ele pagando uma merré sem precisar pagar mais nada o GTS, 10, 10, 10, nada disso ué esses caras estão perdidos bicho, com esses caras é pau não tem esse negócio o que eu estou pensando é nos setores proletários fascinados pela perspectiva fascista então é com luta pra mim acho que é um exemplo é a luta que tem que fazer deixa eu organizar aqui aí esse conservadorismo é claro ele vai ter representação do congresso e o congresso tem um papel importante na medida que o executivo acaba perdendo um pouco do seu protagonismo por causa da crise perdeu o judiciário legislativo tem esse papel se bem que eu acho que eles estão recompondo a capacidade do executivo de ser o fundamental aí do processo em torno do tempo mas isso aí é outra conversa é então muito bem é quais as possibilidades que as atuais tendências de desenho da classe trabalhadora e de relação dos trabalhadores com o Estado apontam para o momento sindical primeiro é uma situação aqui aquela categoria de trabalhador organizada centralizada por local de trabalho é cada vez mais difícil por causa da rotatividade nesse desenho do trabalho precarizado informal trabalho rotativo eu ando falando isso né pros meus alunos assim meu o cara que estuda pra ter uma formação profissional pra ter uma carreira na qual ele vai sobreviver o resto da sua vida vai ser cada vez mais raro a tendência ao longo da sua vida profissional o cara tem que fazer um monte de curso e ele sobreviver fazendo um monte de coisa então tem uma fase da vida que ele era o gocobador de ônibus tem outra fase que ele foi trabalhar não sei aonde de funcionário secretário entendeu? é isso aí ele faz um curso lá ganha uma habilidade ele vai ser secretário não sei de que vai atender entendeu? é isso cada vez mais então vamos organizar essa gente é difícil porque o cara não para mas eu acho que isso aponta novas possibilidades né diamenticamente vamos explorar isso então primeira possibilidade o fim desse sindicalismo juridicista ou essa crise eu acho que é importante porque quebra uma das marcas do movimento sindical no Brasil que é a estatolatria o culto do estado o culto de que o estado é que vai mediar que é o estado que vai fazer justiça que é o estado que vai resgatar o nosso direito ou seja o fim ou a crise desse culto coloca a necessidade de garantir o direito ali dando cabeçada no patrão arrancando do patrão e isso vai demandar o que? não é uma ação trabalhista não é um bom advogado não é um advogado experiente que sabe os caminhos do fora não sei o que é a luta é greve é enfrentamento é fazer valer o poder coletivo da classe e eu acho que isso é vantajoso eu acho que isso é uma possibilidade que a dificuldade coloca pra nós de forma positiva primeira coisa segunda coisa esse cara que tá rodando dele mas se a gente convence o cara meu em quantos cenários do mundo do trabalho esse cara tá atuando ele não tá lá mais aquela FAP que ele trabalha 15 anos conhece todo mundo já convenceu quem não precisa convencer já convenceu quem ele sabe que não vai ser convencido ele também não conversa mais esse cara tá rodando então isso é uma outra possibilidade formar uma nova militância formar uma nova geração de militantes que pela sua própria condição material de vida vai tá rodando em vários cenários em vários locais de trabalho em vários ambientes e por várias categorias isso também é uma possibilidade de avanço para além do sindicato empresarial que eu tô imaginando que é o que vem por aí não é? então quer dizer essas novas configurações elas criam dificuldades do mundo do trabalho e da lógica do capital mas elas abrem possibilidades só que isso vai demandar o que? cada vez mais organização e movimento e cada vez menos não vou dizer menos mas vai ter cada vez menos importância ter o aparelho por exemplo para o sindicalismo juridicista é importante ter o aparelho então o sindicato precisa ter dinheiro precisa ter lá o setor jurídico uma consultoria jurídica de advogados bom precisa ter uma máquina ali meu cada vez mais a gente independe disso porque esse negócio é na luta não tem aparelho mas isso perde um pouco essa importância que tem que a gente sabe que também tem efeitos burocratizantes congelantes da luta e tal então isso é uma outra possibilidade né? então assim o mar não dá pra peixe mas eu acho que há e a gente tem que trabalhar nessas contradições pra tentar ir pra frente né? e por último né? essa coisa meu meu que dificuldade bicho eu sou da coordenação da frente de esquerda que a frente de esquerda surgiu no segundo tempo aí surgiu da candidatura do PSOL à prefeitura de Goiânia e ali formaram um movimento de sociedade que fosse nosso acho que Niterói tem também e tal então juntou o PSOL o PCB o MAIS que é o racha do PSTU os caras do PCR lá os Eberroxianos né? gente boa meu os caras são camarada mas eu e independentes formaram a frente de esquerda cada organização dessa indicou um camarada e eu fui eleito pelos independentes por aqueles que são livres leves e soltos né? ah beleza seis caras cinco caras você vai fazer um comentário então eu vou fazer aqui ó que eu tinha uma velha definição do PSTU que independente é uma ilha que recebe empurrada de todos os homens não então vai ao menos aí não porque essa coordenação só tem homem e branco bom beleza e aí não porque tem que ter uma representatividade blá 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 eu falei meu seguinte bicho a cota beleza então a cota de homem branco hétero já sou eu já eu que estou ocupando então o resto aí os outros camaradas todos vão ter que sair e aí vocês vão indicar quem que vocês acham que tem que ter representação num diabo de uma coordenação que eu acho que tem que prevalecer é a qualidade de intervenção política então quer dizer a gente tem que perder um tempo debatendo esse negócio lá dentro porque no fundo pra quem o que que está se perdendo eu acho que a tarefa nossa é colocar os marxistas a noção de classe quer dizer a identidade de classe ela não está conseguindo absorver as outras identidades de maneira a agregá-las sem que isso se perca está virando um jogo de soma zero não é ou é a identidade negra ou é a identidade feminina ou é a identidade LGBT ou é a identidade classe não é ou é em isso está se perdendo esses novos movimentos tem muito essa dimensão é mais importante garantir a identidade LGBT do que a identidade proletária como se um LGBT rico e um LGBT proleta fosse a mesma coisa né como se um LGBT que está inserido no sistema é ator da Rede Globo sofrendo esse é o mesmo preconceito que um LGBT proleta pode se faimar se farrapar você entendeu e isso está se perdendo e eu acho que esse é um combate que a gente tem que fazer no plano do debate e eu vou poupar o medo que é nessa vida então beleza pra que que serve essa porcaria da coordenação porque tudo bem se tiver uma companheira e um companheiro que tem a mesma capacidade de intervenção então vamos pôr a companheira claro mas se não tiver vai o cara como é que vai fazer é coordenação tem que ter uma qualidade não é infelizmente como é que é então quer dizer acho que isso tem que ser colocado é um componente fizemos um debate é um componente que configura esses novos movimentos que tem muita dificuldade de atuação conjunta com outros que entende o partido como se fosse um capeta o de satanás acha que a organização partidária é por si mesma nociva quer dizer é um anarquismo esparramado por aí o que não é na minha concepção pessoal mas por seu nariz eu vou falar como nós vivemos a era do liberalismo não é estranho que no movimento social o anarquismo avance porque pra mim o anarquismo é um liberalismo esquerdo se tiver algum anarco aí depois nós vamos conversar então quer dizer isso é um outro componente desses movimentos que tem uma ogeriza organização partidária os próprios partidos tem muita dificuldade de se atualizar de entender a fé entendam a prática de Marx quando Marx achou que a liga dos comunistas não servia pra mais nada ele falou assim fecha as portas baixa as portas aí por um bom tempo isso aqui não serve pra nada nós vamos ficar construindo partido quer dizer a luta para o partido ela substitui a luta pela classe os partidos não dão conta de entender isso que o partido é um meio ele é um instrumento a luta pela organização partidária tem que estar linkada à organização da classe porque a organização do partido pelo partido a gente já sabe do que que deu e esses caras que vão fazer a crítica tem razão tem razão então quer dizer você tem uma incompreensão de um lado esses movimentos não entendem a dimensão da classe vou falar mais não entendem a necessidade da política não entende Gramsci nossa dá um trabalho assim meu filho em todas as instâncias em que a classe dominante domina nós temos que disputar ah diabo temos que ter um desgraçado um deputado lá como é que vai fazer temos que ter movimento na rua temos que tentar disputar a mídia é isso em todas as instâncias em que a dominação de classe se coloca os trabalhadores se tem uma pretensão contra hegemônica tem que disputar esses caras não compreendem a política e não compreendem a noção da classe isso é uma dificuldade do lado de quem compreende a política e a necessidade da organização da classe não compreende que os velhos métodos organizativos estão liquidados estão fadados a criar gueto partidinho de dois mil três mil pessoas não faz refresca nada não faz verão em lugar nenhum nem no Senegal não é verdade? então o resultado essa incompreensão mútua é um problema é um problema lá em Goiânia a gente fez um debate isso pega lá porque por exemplo na UFG o Armininato tem muito esse perfil que para mim é mais moderno da identidade e do movimento por nuvem inclusive tem um colega ele fala isso assim a luta é o seguinte tem que fazer essa luta aqui vamos lá fazer ela acabou acabou vamos lá mas não sobra nada? o Gilberto está preocupado não precisa sobrar nada porque se sobrar vai dar na burocracia a cabeça do cara é assim e ele tem influência com a meninada lá então isso é um problema das manifestações depois no dia 28 de abril os meninos chegaram lá no final da manifestação começaram a empastelar o negócio aí veio a tropa de jovens acabou ali porque virou uma praça de guerra acabou a manifestação ali aí o frio começou o que vocês tem na cabeça? o que vocês puseram ali no meio do negócio que vocês estão queimando o que gente? não porque não deixaram a gente falar não o microfone era aberto vocês podiam subir lá e falar a hora que vocês quisessem isso foi uma das condições pra gente fazer o ato conjunto mas eles se recusaram e preferiram ir lá xingar a cúdica a mão de pele não sei o que e empastelar o negócio a polícia só estava esperando isso pra dar porrada neles e pra empastelar então há uma incompreensão isso é um problema isso é um problema não está resolvido os marxistas não conseguiram resolver isso não tem que ir uma festana pra entender isso e pra entender como é que a gente atua num momento sindical num momento de base nessa nova conjuntura que está a mente por aí socialismo já 30 segundos Gelson é aproveitando os 30 segundos só pra conversar duas coisas bem rápidas que eu passei muito tarde primeiro acho que nós vivemos uma conjuntura extremamente adversa tendemos a ver como estamos vendo agora a América Latina embora a imprensa no Brasil quase não noticia isso não noticia apenas do ponto de vista parcial o ataque a diferentes direitos seja na Argentina no Chile no Peru agora o ataque direto frontal contra o governo venezuelano e na Europa também então esse invadio tem acontecido lá em Portugal na Espanha e você está sentindo agora o governo com as novas medidas na França então observa que é uma conjuntura extremamente adversa dos trabalhadores do ponto de vista internacional e a outra questão que eu queria chamar a atenção acho que é muito difícil hoje quem tem uma pauta unificada na gera construída pela esquerda não que eu não acho que é importante acho que é fundamental essas experiências da frente de esquerda é importante que isso se amplie mas é o primeiro que elementos históricos nós temos dessa divisão segundo pela dificuldade muitas vezes por conta de questões menores secundárias que são agarradas como se fossem centrais ou pelo desconhecimento daquilo que são as questões centrais eu não sei se for bem a diferença em que você tem de diferentes movimentos identitários daquilo que são elementos de formação de uma entidade coletiva de classe e a percepção da própria conjuntura no momento em que você está sob uma ameaça ou um ataque direto antes que eu pense em qualquer coisa antes de chegar ao constitucional do socialismo há uma questão central hoje que é uma questão de resistência então eu tenho uma frente que precisa ela não pode ser uma discussão que a gente já teve como estava agora é uma frente ampla porque a gente hoje não tem os elementos para discutir uma frente ampla do ponto de vista liberal mas há uma frente de esquerda ser construída de resistência daquilo que são os princípios inclusive liberais que eu citei aqui então eu acho que essa é uma questão que a gente não pode deixar de pensar e que convidar sempre aos nossos companheiros ao debate também é isso é tudo ao mesmo tempo agora pessoal só uma informação que eu acho que é interessante como informação mesmo ontem à noite o monitor do debate político na rede o senhor Márcio Moreto que esteve aqui em agosto eles publicaram postaram o último levantamento que eles fizeram das redes do conjunto das páginas das redes sociais da relação entre as páginas tidas como liberais e as páginas tidas como conservadoras e é muito importante porque elas simplesmente se misturaram de forma absoluta e completa então aquela diferenciação que se tinha até algum tempo atrás de páginas que eram identificadas como liberais do ponto de vista econômico e páginas conservadoras leias-se próximas ao bolsonarismo e ao fundamentalismo estas páginas neste último levantamento elas constituem uma bola só acho que dá para pensar acho que é uma informação que tem a ver com algumas dessas coisas que a gente está conversando eu que fiz esse encaminhamento de que a gente tentasse encerrar 11h30 faríamos isso então neste momento eu sei que o Davi levantou um monte de outras coisas que se a gente abrir agora a gente segue com muito mais debate e discussão a gente com essa mesa completa cinco turnos de atividade do evento nós temos mais cinco turnos portanto nós estaríamos na metade mas além dos cinco turnos nós temos ainda o lançamento de livros que é uma atividade a mais entre a tarde e a noite hoje às 18h30 com coquetel não autólico de atividade mas com coquetel e amanhã a segunda dessas atividades além dos cinco turnos é amanhã depois da conferência de encerramento a confraternização que será na choperia com espaço reservado nós teremos um esquema de transporte de todos que estejam aqui no final da conferência daqui para a choperia a choperia fica no centro então quem está nos hotéis já vai estar pertinho dos hotéis no centro seja qual for o hotel portão deles é próximo então são duas atividades a mais ou seja guarde as suas energias busque maranagem incêndio e outros instrumentos porque a gente ainda tem muita coisa pela frente temos oito sessões de comunicação hoje à tarde quatro das três e trinta às quinze e quinze não teremos lanche teremos só um intervalinho às quinze e quinze do que o lanche ficará para depois hoje no hotel teremos outras quatro sessões das quinze e trinta às dezessete e quinze o lançamento de livro às dezoito e trinta e a grande programação da noite debate com as mães a partir das dezenove horas obrigado a todos obrigada